Me acalma, me acalma Enquanto aflito estou no mar Me ensina, me ensina A viver esta paz que encontro em ti Oh, em meio ao mar Como podes repousar? Quero estar neste lugar Oh, em meio ao mar Sei que existe um lugar O meu lar pra descansar És o lugar, Senhor Abrigo pra todo o coração Ferido que pede por paz Que pede amor Se a tempestade vem Me lembro de tudo que ensinou E posso sentir tua paz Sentir teu amor Me guia, me guia Enquanto eu caminho aqui E se eu falhar, me levanta Com a sua graça linda Que insiste em mim Oh, em meio ao mar Como podes repousar? Quero estar neste lugar Oh, em meio ao mar Sei que existe um lugar O meu lar pra descansar És o lugar, Senhor Abrigo pra todo o coração Ferido que pede por paz Que pede amor Se a tempestade vem Me lembro de tudo que ensinou E posso sentir tua paz Sentir teu amor E a man de tudo que ensinou É pra nós, senão que há És o lugar, Senhor Abrigo pra todo o coração Ferido que pede por paz Que pede amor Se a tempestade vem Me lembro de tudo que ensinou E posso sentir Tua paz Sentir Teu amor Me lembro de tudo que ensinou Tua paz 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 Tua paz